Alô meus alunos do oitavo ano, bom dia! Continuando ainda no capítulo 7 que nós falamos de frações algébricas, agora nós vamos falar de sequências. Um assunto muito importante lá no ensino médio, então é muito bom a gente começar a aprender e a entender como é que funcionam essas sequências. São coisas assim bem interessantes que nós vamos começar a ver hoje, neste capítulo de sequências. Então vamos lá. Primeiro vamos entender que para haver uma sequência tem que haver o que nós chamamos de padrão matemático. Por exemplo, se você contar o conjunto dos números naturais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até para o alto, infinito e além, vocês vão ver que existe um padrão, pode não parecer, mas existe um padrão. Ela aumenta de 1 em 1. 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4. Se eu pegar os números pares, eles aumentam de 2 em 2. 2 mais 2, 4, mais 2, 6. Então se eu pegar os múltiplos de 5, eles vão aumentar de 5 em 5. Então isso é o que nós chamamos de padrões matemáticos. O padrão matemático na sequência, na realidade o padrão matemático, ele está envolvido em toda a nossa natureza. Às vezes vocês perguntam assim, mas para que eu aprendo isso na matemática? É justamente porque na natureza os padrões matemáticos estão presentes o tempo todo. Então eles não são só presentes em um número. Não, em tudo que vocês possam imaginar, vocês irão encontrar padrões matemáticos. E hoje a gente está começando essa nossa brincadeira. Tá legal? Então vamos lá. Sequências de números. Conforme eu falei para vocês, toda sequência, quando a gente conta um objeto, seja lá da maneira que for, eu estou criando uma determinada sequência e toda sequência vai ter uma coisa que nós chamaremos de lei de formação. Toda sequência terá a sua lei de formação. Por exemplo, como eu falei, os múltiplos de 2 têm a sua lei de formação. Os múltiplos de 3 têm sua lei de formação. Ou seja, significa que a partir, o segundo número da sequência, é uma combinação de algo do primeiro. E o terceiro do segundo com mais algo. E por aí vai essa sequência, se ela for numérica, esse padrão que ele vai obedecer essa lei de formação, é uma coisa que nós iremos chamar lá na frente de razão. Por exemplo, a sequência dos números naturais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qual é a razão? A razão, ou seja, o padrão, é o 1. Por quê? 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. Então, esse número 1 é o que vai se repetindo o tempo todo para ser somado com a unidade anterior. Entendeu? Isso é que é padrão e eu tenho que obedecer a lei de formação. Tá ok? Então, ó, sequência de números. É um conjunto de números ordenados de uma determinada forma. Toda sequência são números que formam a sequência. Então, tem a sequência formada por números. Se ela for uma sequência numérica. E a ordem representa a posição em que se encontra o termo. Então, como é que seria essa questão de ordem? Vamos tentar melhorar essa questão da ordem aqui. Por exemplo, quando eu pego os múltiplos de 2. 2, 4, 6, 8, 10. O 2 é o primeiro número da sequência. Já o 4 é o segundo número da sequência. O 6 é o terceiro número da sequência. E por aí vai. Então, ordem. Quando eu falar ordem da sequência, é a posição que determinado número se encontra. Entenderam? Então, ó. O 2, o 4, o 6, o 8. Então, eles vão ocupar determinada posição. É igual a ordem que a tia ensina lá no ensino fundamentalzinho no quarto ou no quinto ano. Aquela ordem, classe, não tem aquele negócio? É basicamente isso. A ordem vai ser a posição que o número ocupa na sequência numérica. Então, olha aqui, ó. Vamos pegar a sequência dos múltiplos de 3. Tenho lá 3, 6, 9, 12, 15. Então, quem vai ser o primeiro termo dessa sequência? Será o 3. Então, se eu pego o 3 e eu estou querendo o múltiplo de 3, ou seja, o padrão é o 3. Então, 3 mais 3 será 6. Então, o segundo termo é obtido como o primeiro mais o padrão. Então, primeiro 3 mais 3 dá 6, é o segundo termo. O terceiro termo é o segundo termo, que é 6 mais o padrão. Então, 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. Aí, por aí vai. O quarto é o anterior mais o padrão. 9 mais 3, 12. Ok? Então, o filho aí ficou? Como é que fica essa questão de ordem, padrão e a sequência? Ou seja, a ordem e o padrão irão formar a sequência que eu quero entender ou estudar. Ainda continuando. Então, 3 vezes n é a expressão que permite obter todo e qualquer número da sequência. Basta substituir o n por 1, 2 ou 3. Então, se eu voltar aqui no anterior, você vai ver. Se eu tenho 3 vezes 1, que é o primeiro termo, eu tenho 3. Então, n é 1. 3 vezes 2, que é o segundo termo, dá 6. 3 vezes 3, dá 9. 3 vezes o quarto termo, dá 12. Então, 3 vezes n é a expressão que vai gerar a minha sequência. Esse cara é o que eu chamo termo geral. Então, o termo geral é a expressão que nos permite determinar qualquer termo da sequência. Basta querer ou saber a posição dessa minha sequência. Agora, o que são sequências não recursivas? São aquelas que não dependem de termos anteriores para determinarmos o próximo termo. Pode-se determinar o valor de um elemento da sequência apenas pela sua posição. Por exemplo, na sequência 7, 14, 21, 28, não é necessário saber o último termo para determinar o seguinte. Observando atentamente a sequência, ela é formada pelos múltiplos de 7. Já no caso 2, 3, 5, 7, 11, olhando o anterior, percebe que ela não tem uma sequência lógica, ou seja, o número posterior não depende do número anterior. Por exemplo, o 3 é o 2 mais 1, já o 5 é o 3 mais 2, o 7 é o 5 mais 2, o 11 já é o 7 mais 4. Não tem um padrão que forme esta sequência. Então, ela é uma sequência que é não recursiva. É diferente dos múltiplos e daquela sequência 7, 14, 21, 28, porque eu sei que qualquer número que vier, ele será sempre um múltiplo de 7. É diferente da sequência não recursiva, que ela não deixa de ser uma sequência, mas ela não tem um padrão que a forme, ok? Essa, por exemplo, dos números primos. Tranquilo? Vejam que foi uma coisa bem, bem tranquila, né? Já a sequência recursiva ou recorrente é quando determinado termo pode ser calculado em função do anterior, que nem eu falei lá, 5, 9, 13, 17. Como é que eu sei que essa sequência é formada? Porque o próximo depende do anterior mais o padrão. Então, 5 mais 4, 9, 13 mais 4, 17. O próximo 17 mais 4 seria 21. Então, ela tem um padrão. Isso é uma sequência recursiva. Não recursiva, ela não tem um padrão. Não deixa de ser sequência, mas ela não tem um padrão. Ok, galera? Beijo, espero que tenha podido ajudá-los nessa questão de sequência. É uma matéria interessante, fácil e, poxa, faça os exercícios aí que vocês vão ver que são bem legais e é uma matéria, ó, importantíssima lá no Ensino Médio. Ó, beijão para vocês e até a próxima. E aí E aí E aí E aí